FBI, open up! Como que estão fazendo neste exato momento no Playstation. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos mostrar pra vocês essa notícia bizarra, que o FBI está caçando jogadores de Playstation 4, pois estão utilizando a Playstation Network pra traficar cocaína meus amigos. Os caras estão usando o Playstation pra vender droga. O que tá acontecendo, velho? Antes, o traficante raiz é o que? Tem a boca dele, vende na esquina. O cara vem, compra ali, passa ali, bota na lixeira, o outro vai lá e pega, né? Agora não, agora é o Nutella. O traficante Nutella agora vende na PSN, gente. Ele tem headset aí de última geração pra poder falar com uma qualidade de áudio melhor, negociar melhor a cocaína. Mano, isso aqui é incrível, mano. Notícia assim, ó, quentinha pra você. Imagina, você tá jogando lá um Fortnite, um Apex Legends, aí você vai lá, ganha a partida. Pô, valeu, vai 10 gramas aí? Valeu, valeu. Ou, quer um pouco de cocaína, cara? Eu tô vendendo aqui baratinho. O que que está acontecendo, senhoras e senhores? Tá afim de um pozinho pra virar a noite jogando? Quer melhorar aí a construção? Ser um pouco mais... Ficar um pouco mais ligado aí? Mano, é uma notícia bizarra e você vai entender o que que o FBA tá querendo. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, o que aconteceu foi que, recentemente, acordo com alguns relatórios, o FBI tá dando uma ordem pra Sony divulgar informações sobre um usuário conhecido como Curtis Alexander, também conhecido online como Dola, incluindo os games que ele jogou no PlayStation 4. Em uma notificação do mandado de busca e apreensão que rolou em outubro em Missouri, se diz que, abre aspas, o provedor é por meio deste ordenado a divulgar as informações acima ao governo dentro de 14 dias após o serviço do mandado. Ou seja, não é nem pedido, os caras tão mandando a Sony liberar esses dados. Exato. Pra você ver como é que... É FBI, né? É FBI. E aí o que acontece? Os pedidos para a Sony também incluem detalhes sobre progressos que o cara fez nos games jogados no console, o endereço físico, os números de telefone relacionados à conta do PlayStation, questões de segurança e endereço de IP. E se tiver lá na conta que ele jogou GTA, já era, tá preso. Não, ele vai saber de tudo, até se ele acessou um Pornhubzinho de vez em quando. E, cara, o FBI foi autorizado a fazer esse pedido devido às evidências que eles teriam sobre esse usuário, o Alex Sander, conhecido como Spidola20. Ele era conhecido online por esse nickname e, de acordo com as investigações do FBI, ele estaria utilizando a PlayStation Network, ele estaria utilizando o PlayStation 4 pra coordenar a venda de mais de 34 mil dólares em cocaína online. Meus amigos. Como eu falei, velho, você tá jogando alguma coisa e o cara vai lá e manda mensagem. Ou, quer comprar um pozinho? Não? Tu tá vendendo baratinho aqui, tipo... Que bizarrice. É, geralmente quando você tá jogando videogame, você tá jogando online ali e tal, você recebe mensagem do cara te xingando porque você matou ele, né? Tipo, é seu lixo, você me matou o seu camper. Sua mãe é minha. É bem assim mesmo. E agora, nesse caso aqui, você tá recebendo ofertas aí, né? Pra comprar um pozinho de café, né? Quer dizer, café não, porque é preto. Um pozinho aí de leitininho. Leitininho. Daqui a pouco, o cara vai abrir lá, vai aparecer lá só mensagem. FBI. Vai até escrito lá Open up! O que aconteceu foi também que uma fonte humana confidencial do FBI confirmou que o Alexander contatou ele durante um jogo, ou seja, o cara estava jogando online e mandou mensagem do jeito que a gente tá falando aqui. E ele marcou uma reunião em que o Alexander vendeu a essa fonte humana um saco de aproximadamente 100 gramas de cocaína pelo valor de 4.500 dólares. Ou seja, o cara está efetivamente utilizando o Playstation pra vender cocaína. Então assim, se esse cara é um dos poucos que a gente tem conhecimento que o FBI está investigando, pensa quantas pessoas não estão utilizando Playstation, Xbox Live, Steam pra vender droga, mano? O que tá acontecendo com o mundo dos games, velho? Não, não, só droga, mas também pra roubar, velho. Eu lembro até que saiu uma notícia recentemente, acho que não foi exatamente na PSN em si, mas até legal comentar isso aqui, que o cara estava vendendo o Playstation 4, o ladrão comprou o Playstation, disse que ia comprar e quando eles iam negociar, eles foram se encontrar pra trocar o dinheiro e vender, o cara tipo, matou o outro e pegou o Playstation, mano. Tipo, olha o nível que o mundo tá chegando, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que absurdo, velho. E tudo isso foi facilitado pelo sistema de troca de mensagens que o Playstation tem, né? É porque é instantâneo, né, velho? Tipo, é muito rápido. É, você mandou, chegou, pronto, velho. Não precisa nem usar o WhatsApp ali que fica salvo, né? E outra, você falou muito bem, o WhatsApp não é um sistema do WhatsApp que é criptografado, é confidencial. Não, é a Playstation Networks. Daí é fácil de hackear, é fácil de seguir. Então você pensa que não tem segurança nesse sistema de conversa, né? Então, os caras acham que não, mas o FBI vai atrás e vai conseguir achar, né? A Playstation, lógico que tem salvo isso aqui. Ela consegue puxar os dados com certeza, né? Exato. Porque foi sugerido que o Alexander, esse vendedor, e esse contato do FBI levaram uma conversa pra uma sala de bate-papo em áudio do Playstation 4. Os caras fizeram calma. Então, será que o Playstation consegue também ter essa questão de caos, tipo, registro de conversas? Porque se for assim... Isso é verdadeira questão, né? É, porque se for essa questão também tem aquela questão do banimento de conta, né? Porque se você tá num chat de jogo online e a gente sabe que existe muitas pessoas tóxicas que xingam e... É, seu merda! Seu lixo! Né? Xinga a mãe! Mano, se começar a rolar report o cara podia tomar ban na conta, né? Mas geralmente, ban é muito difícil de acontecer na PSN, na Xbox Live, né? Então eu sempre achei que a questão do áudio não pegava tanto e eu acho que esse cara também achou, velho. É, mas pelo contrário, eles estão utilizando o áudio pra muita coisa. É, de acordo com nota oficial, eles dizem que os investigadores acreditam que Alexander provavelmente acredita que a comunicação durante o curso da sua participação em um jogo online é segura. Exato, até eu acho isso, né? Pensava que era segura, né? Porque o FBI tá ouvindo tudo. Eu nunca mais falo em nenhum jogo, mano. Tô quieto. Olha só, como tal, Alexander provavelmente acredita que pode usar o áudio durante o game para organizar os detalhes de uma transação de drogas. E cara, em tese, vamos analisar a situação que tá acontecendo aqui. Em tese, o cara é muito esperto. Porque ele não tá usando o WhatsApp, ele não tá usando o Facebook, ele não tá usando uma rede social convencional. o servidor da EA, tá ligado? É, o cara pode estar jogando um Call of Duty e aí abre uma squad e fala, ou então, bora falar lá, vou te vender não sei quanto de cocaína se vai pagar tanto. E aí é o servidor da Activision, né? Como que o servidor da Activision tem como gravar isso? Tá ligado? Não é tipo, sei lá, um Facebook que deve ter algum robozinho que fica analisando todas as mensagens privadas e fala, ó, um cara tá falando de tirar a própria vida, vou notificar o FBI. Ou, ah, o cara tá falando de tráfico de pessoas, vou notificar a CIA. Não, não é uma coisa dessas, é mensagem, é conversa em tempo real, em lobby de jogos. É muito difícil, né? Não tem como rastrear, não tem um robozinho que consegue em tempo real pegar todas as palavras que eles estão falando e denunciar pra um serviço de polícia. Entende? Então, na verdade, White, o cara é muito inteligente, mas o FBI tá na cola dele. É, não pegou ainda, né? Mas é o FBI. Daqui a pouco eles chegam. Olha, a gente ainda não sabe qual jogo que esse tal de Alexander tava utilizando. GTA, mano. Tava jogando GTA, mano. Pra entrar no clima, né? Tava jogando GTA online, ele passava de carro e já falava, e aí, 10 gramas? 1 quilo? Ele quis entrar no personagem. Tá em Black Friday. E aí, tá afim? O cara entrou muito no personagem do GTA que é venda drogas literais. É. E o que acontece? O Alexander tava utilizando esse serviço online pra facilitar negócios desde 3 mil e... quer dizer, 4 mil e 500 dólares em cocaína, como também outros 30 mil dólares em outras substâncias ilegais. Então, assim, o cara já movimentou muito dinheiro. Isso é só o que o FBI sabe. Imagina o quanto que ele já não movimentou antes. Imagina o quanto que a galera tá movimentando em outros locais. Entende? A gente tá falando de uma grande rede de tráfico de drogas que tá rolando bem no mundo dos games, cara. E ninguém chuta isso. E talvez nem seja só ele. Talvez tenha mais gente envolvida junto com ele também. Pode ser um pessoal aí grande. E até tava pensando aqui, pô, será que esse cara aí não é aquele que roubou o PlayStation North Fruit? Aí eu pensei, não, foi na Europa, né? O cara que roubou. Foi na Europa. Então não foi o cara, não. Mas, enfim, é um vídeo muito bom pra você ver. Se você perdeu, é um dos melhores vídeos aqui do canal. O cara que comprou um PlayStation 4 pesando como laranja no North Fruit, mano. É sensacional. É sensacional. Assim, é bizarro porque não é a primeira vez que, por exemplo, a Sony tá sendo procurada pelo FBI, né? Verdade. Por causa de informação. Tipo, em 2017, o FBI pegou informações da Sony porque eles acreditavam que tinha um suspeito que ia viajar do Kansas pro Oriente Médio pra lutar em uma organização terrorista de países. Então, tipo, os caras estavam entrando em contato com a galera nos Estados Unidos pra vir a falar pelo PlayStation 4 ou, você não quer vir pra cá aqui? Bora lutar aqui? Bora fazer o Estado Islâmico. Bora ser terrorista. Tipo, os caras estão utilizando o PlayStation pra tudo, velho. É bizarro. É bizarro mesmo. O FBI recebeu informação de quem, será? Da Sony? Não foi, né? Ou será que foi da Sony? Não, eles estão pedindo informações da Sony. Eles querem que a Sony libere os dados, entendeu? Ah, entendi. Mas a questão é, alguém em algum lugar denunciou, alguém em algum lugar pegou e agora o FBI tá atrás, tá na cola desses caras, né? Mano, mas olha só, o PlayStation é utilizado por milhões de pessoas, cara. A gente teve notícia recentemente aí que o PlayStation entrou no Guinness Book como o console mais vendido da história com 450 milhões de unidades, né? Juntando todos os PlayStations. E o PlayStation 4 recentemente bateu 100 milhões, 105. Então, olha o tanto de gente que tem. Tu acha que não tem treta nesse meio, cara? Em 100 milhões de pessoas? Não tem treta, mano. Com certeza. É muito popular, é muito comum, né? Mas eu não esperava que eles iam utilizar a PSN pra traficar cocaína, velho. Mas eles deviam usar o Xbox Live, né? Porque a PSN pode cair e ele não vai vender daí. Pelo menos a Xbox Live não cai tanto, né? É, agora o pessoal do PlayStation vai me matar depois dessa piada. Não pode fazer piada. Tá, mas então vamos fazer outra piada aqui também, então. No Switch nem tem como, né? Fazer, porque nem tem chat, eu acho, Nisso. que não tem chat de voz, ó, tá vendo? É o lado bom da Nintendo. no aplicativo do celular. A Nintendo é tão família que não vai ter droga, pode acertar. Mas, olha, sério, que bizarro, velho, que bizarro. E pensar que agora o FBI tá procurando galera do PlayStation 4. Ou seja, se você, meu amigo, se você acredita que você está seguro nas suas conversas de PlayStation, na sua conversa de console, repense as suas mensagens, viu? Pensa bem antes de xingar alguém, pensa bem antes de bater o papo sobre algum tema pesado, porque, na boa, o FBI tá de olho em todo mundo, né? E é só o FBI que a gente tá falando aqui. Imagina as outras agências de investigação, né? Então, ninguém tá salvo no mundo dos games, galera. Ninguém tá salvo mesmo. E fica de olho, vai que algum dia alguém aparece aí te oferecendo, né, substâncias ilícitas na sua partida de Fortnite. Eu não duvido não, viu? Mas, olha, agora que vocês estão sentindo essa bizarrice, eu pergunto pra vocês, qual é a sua opinião em relação a essa investigação do FBI, essa busca por vendedores de drogas no PlayStation? Já teve alguma notícia semelhante, já viu algum caso semelhante próximo de você com galera com drogas ou galera com coisas ilegais em videogames? O que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa bizarrice, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Tchau!